Nossa equipe está aqui na rua 318 no bairro Meia Praia, junto com o vereador Juan, aqui às margens do Rio Perequê. Juan fez um pedido aqui para esse local, né, para ter uma beira-rio. Explica pra gente como é isso. Então, a importância de a gente estar fazendo essa indicação para melhorar o fluxo de veículos que vão estar vindo na terceira avenida, quando termina, que vem de ir para Neleu Ramos, vai fazer a beira-rio, interligando até a ponte do Rio Perequê. Com ciclovia, o pessoal poder passar com as suas bicicletas, calçada para os pedestres e, principalmente, melhorar a nossa moralidade urbana. Então, é muito importante esse pedido, junto ao Poder Executivo, para executar essa obra, para melhorar o fluxo da nossa cidade aqui. E você, essa ideia vem de onde? É como a beira-rio de Itajaí, por exemplo? Isso, a gente esteve lá em Itajaí, conheceu como é que é a beira-rio lá, então melhorou bastante o fluxo lá, né, e também até o próprio comércio, né. Fazendo essa beira-rio, fica um ponto turístico para as pessoas poderem estar beirando o nosso Rio Perequê aqui, e também com o seu veículo, com o seu automóvel, com a sua bicicleta, caminhando, né, para poder chegar até, ver essa nossa linda Itapema. É agregando turismo e mobilidade urbana. Exatamente, isso é completo, né, para o turismo, parte de turismo e também mobilidade urbana, que é tão importante, o nosso turismo e a nossa mobilidade urbana. Juan, tu pede ciclovia, né, junto nessa beira-rio, e tu tem outros pedidos de ciclovia aqui também para o município, né? Sim, nós temos pedidos de fazer ciclovia interligando todos os bairros, que é marginais, interligando também, que foi agora atendido, meia praia e centro, um deck de madeira na frente da nossa orla, né, para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão passeando, qualidade de vida para a saúde, também para poder deixar seu veículo em casa e poder estar vindo trabalhar ou até fazer a parte de lazer, né, curtir a sua bicicleta. Juan, obrigada pelas informações. Gabriela Aurich, para a TV Câmara.